Música Fala corredores, tudo bem? Hoje vou chamar a atenção de você para dois detalhes Continuando nossa série de vídeos de dicas para a Ace Kiss Golden Run A Corrida pelo Ouro aqui no Rio de Janeiro Detalhes para como chegar na largada e na chegada da prova Por que eu estou falando isso? Porque a chegada e a largada são locais diferentes A largada vai ser às 7 horas da manhã, no geral, tem vários horários Mas vamos voltar no geral às 7 horas da manhã No posto 12 do Leblon, no final da praia do Leblon E a chegada é na praça Cauatemoque, no Ateu do Flamengo Para você que está acostumado a correr aqui no Rio É onde geralmente as grandes provas terminam, suas provas lá Onde é a chegada da Maratona do Rio É no mesmo lugar Agora, como é que chega nesses dois lugares? Bem, chegar na largada A melhor opção, sem dúvida, é o transporte público Ou os transportes alternativos de carro Táxi, Uber, Cabify Na pior opção é de carro particular E o metrô ainda não funciona a tempo da largada O metrô aqui no Rio Domingo começa a funcionar às 7 horas da manhã Então, nem adianta Esquece o metrô para a largada Para você poder chegar lá na largada Coloca no indicador de localização, no GPS A Vila Delfim Moreira sem número, Poço 12 do Leblon Vai estar um pouco tumultuado Se você for de carro, não vai ter como parar Então vai de Cabify, vai de ônibus Vai de bike, vai de qualquer coisa Mas só não vai de carro Inclusive, se você for de carro Você depois tem que buscar o carro lá Porque a chegada é no aterro Na Praça Cauatemoque E aí sim Se você tiver algum familiar que quiser ver você chegar Ou você quiser ir embora depois Você tem a opção de ir de metrô Já vai estar funcionando E aí lá é entre duas estações Tanto a Flamengo Quanto a Largo do Machado Dependendo da posição que ficar É até mais fácil pegar o metrô Largo do Machado Beleza? Então não adianta ir de carro É a pior opção Vá de táxi, de Uber, de carona Alguém te leva Vá de ônibus Mas em último caso Ir de carro Tá ok? Ficou fácil Você que vem de fora inclusive Ficou fácil de chegar Posto 12 da Praia do Leblon É a largada da prova Chegue antes Muita gente vai querer chegar ao mesmo tempo Ali como é o final da praia Vai tumultuar de trânsito Então chegue cedo Pra não ter problema Beleza? Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo E eu te convido a assistir o vídeo de dica do ano passado Nós mostramos todo o percurso da prova Mas um detalhe Não se atente às datas Porque como o vídeo foi gravado ano passado As datas obviamente serão do ano passado E serão todas atualizadas nos vídeos da série Beleza? Então assista o vídeo de dica da prova Ele mostra o percurso todo Desde a largada do Leblon Até o fim da prova Na chegada no aterro do Flamengo É importante você ver Porque nele vai ter Onde será hidratação Onde tem túnel Onde tem subida Onde fica afunilado Onde aumenta a pista Então observe esses detalhes No vídeo da dica da prova do ano passado E também te convido a assistir o vídeo da prova do ano passado Pra mostrar como é que aconteceu a prova Beleza? O link dos dois vídeos está aqui na descrição E eu vou deixar no final do vídeo também Pra você poder assistir Tá ok? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova pela primeira vez Vai correr os primeiros 21k da vida Vai correr essa prova E quer fazer o melhor tempo Essa é a dica Essa série de vídeos que nós estamos fazendo Pode de repente salvar a sua prova Dá aquela manopla pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos Alcançar mais e mais pessoas E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que nossos vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre à primeira mão E como essa série tem vídeos diários Você não perde conteúdo Siga o nosso programa nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Tudo é programa Programa a quilometragem Pra ficar bem fácil Programa a quilometragem com K Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa a quilometragem Tudo junto Pra gente colocar sua foto No nosso mural de foto semanal Inclusive vai ter um mural Exclusivo da Golden Já pensou você aparecer no mural da Golden? Bacana né? E até o próximo vídeo Valeu Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí